A NASA, a agência espacial americana, divulgou nesta quinta-feira que encontrou um planeta semelhante à Terra, o planeta batizado de Kepler. O planeta é 60% maior e tem potencial para ser habitável. As características começam pela semelhança da superfície. O planeta Kepler 452b, distante 1.400 anos-luz da Terra, é assim chamado porque orbita uma estrela que eleva o mesmo nome e é semelhante ao Sol. Seis vezes maior que o nosso planeta, foi chamado pelos cientistas de primo distante da Terra. Para os cientistas, o novo planeta tem boa chance de ser rochoso, embora sua massa e composição ainda não tenham sido determinados. Assim como o planeta Terra demora 365 dias para dar uma volta em torno do Sol, a Kepler também leva ao mesmo tempo para dar uma volta completa ao redor de sua estrela. Essa estrela é um pouco mais velha que o Sol, apresenta a mesma temperatura e é duas vezes mais brilhante. A NASA afirmou em comunicado que a descoberta fornece uma oportunidade de entender e refletir sobre o ambiente e evolução da Terra. A busca de planetas similares é uma das maiores aventuras na pesquisa espacial. Embora já tenham sido detectadas centenas de planetas do tamanho do nosso, eles circulam em órbitas próximas de mais de suas estrelas para que haja água líquida em sua superfície. Cientistas esperam que a nova descoberta venha mudar este quadro. A